Antes de começar o vídeo, só vos queria lembrar que nós somos parceiros da Prozis e vocês não se esqueçam de comprar a vossa suplementação, tecnologia, roupa, tudo! Porque a Prozis tem de tudo! E tem também o quê? O nosso código. Código de seguir na Prozis dá 10% de desconto e ofertas no checkout, por isso, não sei o que é que está à espera. Os links estão na descrição. Quem está aí a pedir para ver os setups? Por uma correia, por favor. Vamos aqui, sim senhor. A Correia não deixou nenhum texto, por isso não sabemos o que é que ela tem em termos de cenas, mas podemos ver por aqui que a Runa tem 2 ecrás, ó se é, são bons ecrás. Tem os ecrás na mesa, se conseguíssemos meter os ecrás com um tripé, seja na mesa ou na parede, ficava mais fixe, Bruna. Eu também, pessoalmente, nas mesas gosto de ver um tapete maiorzinho, que é para meter o teclado e o rato, acho que fica mais clean. O teclado bem fixe, top. O tecladozinho, top. O teclado de AlphaGamer também fixe. O tecladozinho, esta cor aqui, pronto. O teclado, se puderes mudar um para uma cor mais original, depois destes acessórios assim eu já não gosto muito, gosto de ver as cenas mais clean. O tecladozinho, mesmo eu já estou a ficar com muita coisa aqui na minha secretária. Assim como os comandos e isso, os comandos pode ser tipo numa gaveta ou assim, acho que é melhorzinho. De resto, está ali muitos cabitos aqui. Este aqui é normal, que é o teclado, depois tem ali um cabito também, mas não está mal de tudo. Depois já sabes o que é que eu aconselho sempre. Ledzinhos atrás da secretária, para dar aquele toque final. Depois temos aqui também a grande garrafa do nosso mano Bruninho. Tiogo, obrigado por seguir na praulas mais frente. Temos aqui a garrafa do nosso mano Motinha. Um bom adereço para ter aqui e uma torre também com os LEDs bonitos. Por isso está fixe, Bruna, está clean. Só precisava aqui se calhar de tirares aqui algumas coisinhas, arrumares aquele cabito ali atrás, se conseguires pendurar os monitores, era top. Uma cena que eu reparo aqui é, tu tens os dois monitores, praticamente tu no meio, olhas para o meio deles. Os dois, entre os dois. Então se calhar metias um tipo mesmo reto para ti e o outro assim de lado aqui, estás a ver? Metias este um bocadinho de lado e este completamente reto. Acho que ficava fixe, acho que ficava melhorzinho. Estava para dar aquele toque final, estás a ver? Olha, chat, mais chat ups. Quem é que mandou mais chat ups, diga aí no chat. De fato que agora, na mensagem de Tomás Moura, não está aqui mano, aqui está. Vamos ver aqui o nosso mano, o manjo Moura. Esse é a pressão da Ryzen 7.7700X, gráfica 6950XT, RAM 32GB. Os periféricos. Periféricos não, componentes do PC. Ok, vamos ver aqui o que é que eu te posso dizer. Os dois monitores de asas. Ah, este tripé é muito grande, até sai ali fora da mesa. É a mesma coisa que eu disse a Bruna Dicta a ti, se conseguires um tripézinho ou para meter aqui na mesa, para segurar no monitor ou então é os dois espetados na parede. Que é o melhor, para mim é sempre melhor, é na parede, mas ah, nos meus pais não deixam furar a parede, não posso furar a parede. Tipés de mesa, ok? O rato, está fixe, raise. O teclado branquinho também está fixe. Mas eu aconselho, se tiveres o rato, se tiveres o teclado branco, ter o rato também branco. Senão fica ali um contraste meio estranho. Hoje eu pessoalmente gosto do rato, do teclado com numpad. Chat, o vosso teclado, vocês preferem com ou sem numpad? Numpad é aqueles números que vêm aqui ao lado direito depois do enter, estão a ver? São aqueles maiores itch. Eu prefiro. Depois cabos, o teclado é normal, mas para estes aqui ainda se nota muito. Aqui está uma confusão, aqui para o meio está uma cegada. Isto é, apanhar os cabos todos por trás do monitor, depois com uma cena com... Ok, vocês estão, a maior parte é como eu. Metes uma cena que segura os cabos, colas no monitor e aquilo passa para ali, passas para ali e passas todos os cabos aqui nas costas e ficas sem ver, ficas com isto logo muito mais clean. Depois aqui é fixe que o teu PC tenha umas luzes fixe. Isto daqui também, suponho que seja só do telemóbulo, mas parece que tem umas luzes fixe branquinhas. O PC parece que está muito bonito, os LEDs que ele tem. Está bem fixe. Cadeirazinha AlphaGamer também está fixe. Esteve aqui um cantinho altamente mesmo. Eu substituí este tapete também, porque eu não sou muito fado deste tipo de tapetes. Esteve ali ainda o portátil. Aqui um comandozinho playstation, mas eu substituí aqui o tapetezinho também. Não gosto assim muito deste. Mas isto lá está, é o que eu te digo, é gosto. É gosto. De resto, está fixe. Parabéns. Com um numpad, porque utilizo para trabalho, também fica mais estético. Já, esteticamente eu acho que é mais bonito. Digam mais, Zé, digam mais. Esteticamente eu acho que fica mais bonito e também está muito mais jeito. Qual os e-mail está aí na descrição? Descrição não, não é a mensagem fixada. Aqui é o Aco. Eu tenho aqui mais e-mails, Zé. Já precisa que digam que estão aí na live, né? Vamos aqui do Afonso Motto, do Oliveira. Mais uma hora. Depois temos aqui muitos carros. Vamos dizer a seguir. Agora mais, quem é que está aí na live e mandou? Muito mais jeito mesmo, não me peço. Sim, sem dúvida. Tu, Tiago, mas teres de dizer qual é o vosso nome que tem no e-mail. Não é o e-mail. É o vosso nome. Tiago Simões. Tiago Simões, não sei quem é o mano. Nem no spam. O Google Oliveira, deixa eu ver aqui o Google Oliveira. Setup de três monitores. Vamos lá ver aqui o guinho. Boas, este é o meu setup. Tudo fruto do meu trabalho. Os cabos que tinham estar melhor organizados. Mas pronto. É, mas pronto. É porque não organizaste, então. Vamos lá ver. Olha, gosto da secretária. Embora seja preta e branca. Aqui embaixo, preta e em cima. Mas dá um contraste fixe. Tens o tapetezinho, também é fixe. Tens ali o nosso típico descanso a pés. Baldezinho do lixo. Guardas aqui o volante e as cenas. Curti. Está fixe. Já sabes. Monitor, se der, tripé. E ainda por cima, tens a parede aqui encostada à direita e em frente. Estar a pendurar os monitores. Acaba de top, mano. Acreditem. Os monitores pendurados, faz uma diferença. Faz uma diferença brutal mesmo. Mas pronto, disse ele dos cabos, não é? Está a precisar. Isto aqui, a tomada parece que está a cair, meu. Isto estava a dar... Que a puta da confusão. Zé, se tens de trocar uma cena, tu estás fudido, meu. Se tens de trocar uma cena... Fudeu, mano. Caputa, moço. Estás a precisar de um cable management. Pois, também tens uma torre bonita. Eu meti a torre em cima da secretária. Se tiver espaço... Não. Está bem onde está. Gosto do estilo da secretária. Que é de lado direito e tem as gavetas. Já à esquerda tem o pezinho. Mas é organização aqui só, mano. O resto, olha. Olhando assim... Está fixe, meu. Está fixe. Já tens LEDs. Já dá aquela vibe. Tens o micro-hobby por cima. Isto, se não for streamer, é indiferente. Para jogar com os teus amigos, é perfeito. Este monitor do meio parece-me que está com tripé na mesa. Os outros não. Os outros notam-se bem o suporte. Este está com tripé na mesa. Por isso era meter os três com tripé na mesa. Porque tendo tripé, ficas com isto aqui vazio em baixo. Dá-te logo um ar mais clean. Aqui e aqui. Passa os cabos todos por trás. Mano. Fica impecável. Dois fiozinhos fones normal. Tapete. Está top. Tato top. Teclado top. Não tem nada a ver. Aqui esta área está toda top, mano. Era só meter aqui estes dois também em tripé na mesa. E sinceramente, tens aqui um espaço altamente. Mano, não sei a tua idade ou o Hugo. Estás aí no chat. Diz-me a tua idade. Olha, ele está aí a dizer que o do meio tem tripé. Sim. Pronto. Já é isso. O do meio tem. Por isso era nos outros dois. Estes esportes normalmente nem são assim muito caros. Por isso. Acho que consegui agir bem. O resto está fixe, meu. Tens colunas. Eu não sou muito apologista de ter colunas num setup. Não gosto. Mas isto lá está. Fica tudo isso. São gostos. O micro. Mesmo assim. Ele aqui está bem. Eu não sei se os teus amigos, quando jogas com ele, tens 21 anos. Já não lembro porque é que eu te perguntei a idade. Foda-se, estou à nada. Esqueci-me. Porque é que eu te perguntei a idade. Mas já. O micro. Se faz muito eco ou se incomoda o teu pessoal, eu tirava daqui e espetava o micro aqui à esquerda ou à direita com o tripé para ti. Também ficava fixe. Mas se não, ali está top. Não há muito a melhorar aqui, mano. Está fixe. Cabelagem. Urgente, lá em baixo. Cabelagem urgente, aqui em baixo. Para ficar bonito. De cima parece bonito. E depois era aí estes dois. Tirares aqui estes dois e meteres. E está ó. Impecável. Eles vão bem bem com o micro aí e não incomoda. Pronto. Então não mexas no... Não mexas no micro. Está top, mano. Está top. É só aquela cabelagem. Perdes aí uma horita. Arranjas aí a cabelagem toda. Quando conseguires juntar algum dinheiro aqui para estes dois tripés. E ficas com isto. Cinco estrelas. Agora zéis. Vamos ver mais um ou dois. É top. Bora, 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 bora. Próximo. Diga-me aí nomes no chat. Pá, bora, 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 bora. E aí a glacial disse mandei Aitor Lameiras e Chico também sejas no cheiro nunca falo não pode ser o motos vale mas agora estamos a ver set up e hoje te acertou-se como é que é o meu Alexandre outeira outeira 30 mensagens eu tô fadido convosco é que Simões mandei já que tem 3.000 mensagens Tiago Simões está aqui agora sim o grande Tiago Simões vamos lá ver então homem já é ativo e no próximo cheio Ok que assim mais tem aqui um mais simples Martim obrigado por seguir na Proses Tiago o primeiro muito estranho assim logo de estouro este monitor estar aqui a meio mano é muito estranho e porque é das duas uma puxas este para aqui e viras ele completamente lado só para ter os outros cortes tá top mano ou então puxas este para a direita e passar este um bocadinho para a frente e isso é tipo urgente já devias ter feito isso não te custa nada consegues dar aqui a volta aos tripés e isso e consegues meter direitinho depois aqui uma coisa mano que é horrível mano horrível Ah mano primeiro tens aqui cigarros depois não tens ali uma ganza mano esta merda meu a gente tá passando depois achei piada aqui é o suporte latas copos Ok um adereço tá fixe a secretária parece-me ser daquelas que sobe e deixa o tapete tá fixe mas não sei o que é que o tapete mano não faço puta de ideia que é que fizeste aqui é o tapete mas o tapete tá todo arrebentado mano depois a mesma coisa teclado branco da Proses é fixe já agora para ajudar o teu feedback mas teclado branco e rato preto eu acho que não combina tem muito preto pois aqui uma cena branca fica boa à toa eu digo que eu também recebi um adorei o teclado e não uso causa disso por isso era tipo trocares para um teclado preto ou um rato branco neste caso eu ia para um rato branco acho que já ficava mais ou menos fixe micro aqui tá fixe para ter aqui um problema de cabos porque é porque tens o PC aqui esta merda não é da cool mano voltei bom rapaz não é da cool havia lá uma festa que eles tinham isto já nem é já nem me lembro do nome do rapaz aí no chat tá o PC tá bonito esta bonecada aqui pronto está fixe é uma questão de gosto aqui os cabitos nota se tens aqui alguns velcros a segurar mas devias ter daqueles pretos que amarra todo e e só se vê um 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 pano entras percebes não nota-se muita confusão depois é aqueles ledzinhos já sabes aqui atrás e à esquerda no teu caso que aqui é um L e é o monitor puxar pá o monitor puxar para aqui e manda-se para ali que é para ficar para ficar melhor Zito e aí tens ali uma luz à direita qualquer é que o tapete já viu melhor os dias outra vez a merda de tabaco caralho bom e a massa mesmo o mar faz mal e é isso mas olha gosto do canto que tens acho que só é só cena do setup eu meti este monitor um bocadinho aqui mais para a direita até para não saber ali o tripé que eu acho que quando estás de frente deve ver o tripé não é vamos reparar aqui nesta foto tu ainda vês ali um bocadinho tripé por isso era um bocadinho este monitor para a direita puxava-se aquele um bocadinho virava-se um bocadinho vamos a ver e acho que já ficava top o tapete é mesmo assim diz ele é este é o teu Tiago né é mesmo assim o tapete com aquele feitiço é estranho mas já o resto tá fixe mano aqui não sei que é mano deve ser suporte para os fones Ah tem já aqui muito a cabo também muito a cabo nota-se tipo eu olho para o setup e vejo logo imensos cabos mano é aquelas cenas para ficar mais clean opa aí não fomos à beira do PC mano isso faz boé de mal ao componente do PC é muito estranho mas o fumo faz mesmo mal mano confia agora vocês vamos ver o último da doc da doc mandou aqui por isso vou ver o homem já sabe há muito tempo da doc estás aí my friend eu acho que ele tá aí o doc o meu foi feito com um engenheiro um arquiteto anda da doc o doc adoro adoro este padrão que me testa aqui brutal lindo o texto foi o padrão branco e jogaste com preto e preto Ok se calhar tudo branco ficava mais fixe mas gostei muito gostei muito mesmo aqui em cima esta luz roxa é que acho que não combina depois aqui com esta está muito parece uma cena diferente é uns ledzinhos aqui urgentes ou então uma luz deste lado e uma luz deste lado Ok mas tenta encaixar sempre estas luzes com as de baixo para ficar uma cena mesmo top de resto super clean adoro tapete adoro rato adoro teclado microfone tá fixe também tem jovem mais encaixadinho começa a esconder ali um bocadinho cabinho ó que fica dentro do PC PC bonito um ecrã ecrã posto na parede uma plantazinha como eu tenho aqui é aquelas merdas que é estúpido mas deixa deixa isto mais ruim e deixa o setup mais clean e mais bonito garrafinha de água um stand para comando Ok tá aqui sabes que é que eu metia da doc eu sei se a ti faz falta mas era só um segundo monitor não tens muito espaço mas eu meti aqui um em pé ou aqui um em cima se coubesse de resto altamente altamente mano parabéns esteja aqui um canto este é o seu termoário aqui ao lado direito por isso fizeste aqui um canto altamente mano não está finalizado Ok mano mas altamente gostei muito gostei muito gostei muito sim senhor parabéns pelo teu setup mano tá que lindo mano tá bonito mano eu gostei muito gostei muito parabéns para ver toda a malta que tem setup não se esqueçam todos começamos algum asas mas que sirva para vocês se divertirem é o essencial depois é uns melhoramentos erving também a gente se esqueçam todos os nossosえーz guys representation de vídeo ou não ou